Patrimônio telefones, é comprar, trocar ou vender. O que é que você quer fazer? Não, porque aqui faz qualquer negócio, né Rita? Faz. Tudo eles têm aqui pra você é o seguinte, por exemplo, você quer comprar uma linha convencional, né? Contanto que o prefixo seja no valor de R$ 1.500, eles têm aqui pra você. Isso. Vão vender em quantas vezes? Nós vamos financiar pra você em três parcelas fixas de R$ 500. Três de R$ 500. Ou então, se você tem uma linha convencional, mas sai muito, precisa de um celular, né? Uma linha celular, eles têm aqui também e trocam pra você. Isso, nós vamos trocar o seu convencional pelo celular. Tem metrofone também? Também tem metrofone. Né, pras empresas? Tem toda a linha completa de celular com linha. Motorola. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, olha, te dar um exemplo de preço. Esse Motorola DP6 650 vai sair por quanto, Rita? R$ 780 a vista. Tá. Ou vocês fazem até três vezes também, né? Com pequeno acréscimo. Ok. Aqui, olha, do ladinho aí tá o R$ 6.000, tá? O Startup R$ 6.000 vai sair por? R$ 950 a vista. Tudo com linha, tá? Aqui vocês não vendem nada sem linha. Não, é tudo com linha, são aparelhos completos com garantia. Se você quiser um outro aparelho da Motorola, pode vir conferir aqui. Tem também. Nós temos também. Ok. Agora, eles estão fazendo uma coisa muito legal. O que que é? O plano de expansão de R$ 97, eles estão vendendo também aqui. Né, o plano de expansão vai sair a R$ 6 de R$ 160. R$ 160. E onde tem? Onde em São Paulo? Olha. Várias regiões? Nós temos várias regiões e se você, de repente, tá precisando de uma expansão... A gente dá o telefone já, tá bom? Assim você já confere e faz um ótimo negócio aqui. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, no sábado. E no domingo também até as 18 horas, né? Das 9 às 18 horas. O endereço é Avenida Pacaembu 811. E o telefone, Rita? É 825-7477. Fazer um bom negócio já. Tem patrimônio. E o telefone, que é o telefone, que é o telefone, que é o telefone.